Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. O mundo tá repleto de jogos incríveis, né galera? Nessa jornada a gente já conheceu mundos abertos fantásticos, RPGs que realmente marcaram a nossa vida e narrativas que sem dúvidas vão ficar na nossa memória. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E hoje jovens eu decidi compartilhar com vocês 10 jogos que o mundo inteiro tá esperando pra ser lançado. Jogos esses que a galera não aguenta mais de ansiedade pra que cheguem logo ou pra que pelo menos saia alguma informação adicional sobre. Então vem comigo, porque o vídeo tá cheio de coisa chique pra jogar e tá apenas começando. É por isso que nós somos sobreviventes. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é o fantasma. Convença seu povo a se unir a mim e lhes darei paz. Pra começar é hora da gente falar de GTA 6, que vai certamente acontecer em um futuro próximo. Apesar da Rockstar tá totalmente satisfeita com as fortes vendas do GTA 5, o mesmo não vai poder continuar vendendo pra sempre, né galera? E claro, cada vez mais rumores surgem na internet relatando questões a respeito da próxima galinha dos ovos de ouro da Rockstar. Enfim, qualquer informação nova ou a mínima notícia oficial publicada vai ser de grande valor pra cada um de nós e claro, eu vou compartilhar com vocês aqui no canal. O próximo game se trata de um jogo extremamente cobiçado pelo mundo gamer e que quando anunciado levou a galera à loucura com o tamanho hype que já tinham em uma continuidade. The Elder Scrolls 6 é uma grande joia que infelizmente a gente não tem tantas informações a respeito, mas que a Bethesda garantiu tá trabalhando pra que o game chegue na próxima geração de consoles. E não só ele tá galera, o nosso querido Starfield também, que promete ser um RPG extremamente vislumbrante baseado em explorações espaciais. Atualmente anunciado pra PC, Playstation 4 e Xbox One galera, eu sinceramente acho que ele vai sair somente pra próxima geração de consoles, tá? Diablo 4 é sem dúvidas um dos jogos mais aguardados pelo mundo gamer e que tá deixando a gente com hype lá em cima pra que essa obra de arte chegue o mais rápido possível ou pelo menos tenha mais conteúdos divulgados. Recentemente, a Blizzard confirmou que o game provavelmente não chega até o final de 2021 pelo menos, tá galera? Mas que ele tá sendo sim produzido tanto pra atual como pra próxima geração de consoles. Algo que eu acho um pouco meio difícil, tá galera? Até porque olha a distância de data, velho. Vai demorar bastante. Então, até lá a gente vai compartilhando informações adicionais com vocês, beleza? O próximo game da lista com certeza não poderia ficar de fora, né jovens? Apesar de ser um jogo de atual geração, Ghost of Tsushima tem sido aguardada por muito tempo. Afinal, o jogo foi anunciado lá em 2017. E com certeza eu tô extremamente ansioso pra conhecer essa obra de arte fantástica que promete ser um dos jogos mais incríveis a concorrer o melhor jogo de 2020. Se você quiser ficar antenado sobre todos os detalhes do jogo, eu fiz um vídeo específico que você pode conferir no card que aparece agora na tela. Eu sou o Senhor. Mas vou sacrificar tudo pelo meu lar. Agora chegou o momento de falar do adiado 2077. Ups, mano, eu acho que eu errei. Cyberpunk 2077, pois é galera. Que apesar de ter sido adiado diversas vezes, não deixa de ser um jogo que na grande parte dos gamers vai ser revolucionário. Cyberpunk 2077 promete um mundo aberto imenso, com milhares de coisas a serem feitas, além de muita vida na cidade de Night City. E claro, né, eu também fiz um vídeo extremamente detalhado pra você ficar ligado sobre todos os detalhes do jogo antes de comprá-lo, caso você queira. O vídeo também vai estar disponível aí no card que aparece agora pra você na tela. Em seguida, é hora da gente falar da jornada intensa que a Senua continua vivendo pra salvar o seu grande amor das garras da deusa da morte. Hellblade 2 Senua Saga vai continuar com as psicoses da nossa protagonista, que por sinal agora parece participar de um ritual cujo tem a intenção de acordar um deus nórdico pra de alguma forma tentar ajudá-la. Hellblade 2 Senua Saga é um jogo que vai chegar somente no Xbox Series X e PC. E esse também é um dos jogos que eu tô muito hypado pra se lançar. Como a gente já sabe, apesar de não ter um nome oficial, ainda, a EA basicamente confirmou que o próximo Dragon Age seria definido pra Playstation 5 e Xbox Series X com algumas imagens de demonstrações técnicas lançadas durante a EA Play de 2020. E sim, essas imagens foram mostradas do que parece um ambiente bastante semelhante aos de Dragon Age, apesar de não ter sido citado nada sobre. Pelo que a EA explicou, a Bioware tá usando uma próxima geração de consoles para tentar tornar os mundos de fantasias e RPGs em algo totalmente revolucionário. Galera, é o seguinte, é muito difícil eu dizer pra vocês se a longa sequência da Ubisoft vai se tornar algo real tão brevemente, tá? Afinal de contas, Beyond Good on Evil 2 foi revelado já faz 3 anos e ainda nada de data de lançamento. Mas esperamos muito que o game dê as caras com mais novidades em breve e que o melhor ainda, né, seja lançado na próxima geração de consoles no próximo ano. Esse RPG cooperativo vai permitir que os jogadores voem em naves espaciais em um mundo rico e detalhado de ficção científica. Beyond Good on Evil 2 não tem data de lançamento definida e nem plataforma, mas esperamos muito que ele venha pra próxima geração de consoles, pelo menos, tá galera? Anunciado pra Playstation 4, Xbox One e PC, sem sinal de chegar à nova geração, Elden Ring é mais um entre os grandes títulos a serem lançados. Prometido como um RPG, o game vai trazer semelhanças como Dark Souls e Bloodborne, além do mais, Elden Ring tá sendo produzido juntamente com a ilustre presença de R.R. Martin, que é nada menos que o criador de Game of Thrones. Então, provavelmente a gente pode se deparar com coisas medievais insanas e talvez, quem sabe, dragões cabulosos. Pois é, né jovens, tem muito jogo insano pra ser lançado ainda, tá? E que deixa a gente num hype que, meu Deus, hein mano? Lembrando que tem outros jogos incríveis também, tá galera? Que a gente tá bastante ansioso pra chegar, como o Forza Horizon 5, o Mortal Shell, o ambicioso Assassin's Creed Valhalla e Halo Infinite também, que sem dúvidas, é um dos grandes promissores da nova geração de consoles. E aí, gostou do vídeo? Então já senta o dedão aí no like e, se ainda não é inscrito, já se inscreve e o principal, né mano? Ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!